A Quanto Tempo Olha, amigo, é um abismo terrível Você está cercado e sem perceber Jogado no mundo das drogas Você e seus colegas, por quê? Olha, amigo, há forças estranhas Que vem de outro mundo só pra te atender Deixa essa vida e vem pra Jesus O mundo é trevas e não te dá luz Jesus faz tudo só por te amar Deixa-se o mundo e as drogas pra trás Pois nada disso pode te dar paz Muitos se foram e não voltam mais Vem, meu amigo, viver na verdade Se nada no mundo te satisfaz Você com Jesus obtém liberdade E para sempre não vai sofrer mais Há uma luz que ilumina este mundo São santos da terra, você pode ver E que lhe mostra um abrigo seguro A quem da palavra de Deus A quem da palavra de Deus quer saber Deixa essa vida e vem pra Jesus O mundo é trevas e não te dá luz Jesus faz tudo só por te amar Deixa esse mundo e as drogas pra trás Pois nada disso pode te dar paz Muitos se foram e não voltam mais Muitos se foram e não voltam mais Deixa essa vida e vem pra Jesus O mundo é trevas e não te dá luz Jesus faz tudo só por te amar Deixa esse mundo e as drogas pra trás Pois nada disso pode te dar paz Muitos se foram e não voltam mais Nem mesmo a morte infernou Satanás Com a tua vida não vai poder mais Se com amor aceitares a paz O Deus da verdade espera você Vida, esperança, força e poder Das mãos de Deus tu vais receber Vem pra Jesus e esquece o passado Deixa esse mundo, droga tudo de lado Lembre que um dia Jesus morreu Vem pra Jesus Vem pra Jesus O mundo não é luz Lembre que um dia Jesus morreu Jesus morreu Jesus morreu Pra te salvar E a một Jesus morreu R showers